Por que estamos vendo? Eu vou saber. Alguém quer aluxar? A pizza chegou. Pediu pizza. Tioli, você devia estar cortando as despesas. Não cometei uma pizza, não uma mulher. Oi, senhor Harper. Que bom ver, eu coloquei os pãezinhos diários para o senhor Costa. E peguei um vinho tinto. Nem vou matar. Tá aqui dentro da pizza. E Tioli, posso falar com você um minutinho? Só um segundo. Vai dar quanto pra ele? Eu não... dá dois dólares, são 15%. Eu não posso fazer isso, você precisa. Eu não posso. Viu a carinha dele? Vai! Tchau. 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 Tchau.